Você, no fundo, no fundo, fora do ar, é um pouco tímido, não é, Gavião? Sou, sou, sou sim. Eu chego num lugar assim e as pessoas falam, nossa, como ele é sério. Esses dias eu fui num casamento, sábado eu estive num casamento do René Cavaleira, que trabalhou na Transamérica com a gente, Santista, ele casou com a Tainá, e aí nós fomos lá. E aí eu, sentado na mesa, com outros convidados, as pessoas falam, nossa, ele que é o Gavião, ele é sério, como ele é sério. Eu não fico lá fazendo brincadeira todo momento, eu fico na minha. Acho assim, às vezes o cara quer tanto fazer graça, eu fico o dia inteiro e fico enchendo as pessoas. Aí pediram para eu falar no microfone, foi uma brincadeira, fazer uma animação de uma quadrilha, que inventaram na hora para dançar quadrilha, eu fiz a brincadeira, o pessoal falou, nossa, não parece que você estava aqui na mesa com a gente, saiu de lá e fez a brincadeira no microfone, se contraiu e tal. Eu sou muito na minha, muito reservadão, assim, claro, não sou mal-humorado, eu sou na minha, não gosto de ficar assim. Acho que a pessoa fica muito exibida, se ela quer ficar toda hora fazendo brincadeira, contando piada, às vezes aborreça outra pessoa. É, mas no ar você é um monstro, né, Gavião? Eu acho que é mais ou menos o que você falou. Quando você liga o microfone, você deixa para trás e esquece todos os problemas, as dores, a saúde, às vezes uma decepção, e isso é absolutamente normal, característica do ser humano. Verdade. E eu tenho a impressão que as suas intervenções nas transmissões, especialmente quando o jogo está ruim, né? Porque é difícil para todos nós também que estamos trabalhando, transmitir um jogo ruim, um jogo que não agrave o torcedor, não é isso? Verdade. E também tem outra coisa, né? O menos é mais, em muita ocasião, o menos é mais. Às vezes é melhor você falar menos vez, ficar menos enjoativo no ar, mas o pessoal gostar toda vez que você entrar, você fazer uma brincadeira que dá um efeito. E você falou tudo, seu Marcio. O jogo está bom, a gente fez ontem, Corinthians e Flamengo. O Éder Luiz praticamente me chamou só para ler umas mensagens de ouvinte que estavam mandando e tal. Jogo corrido, jogo pegado, jogo bom. Agora, se é um jogo arrastado, principalmente o jogo arrastado é do domingo à noite, né, seu Marcio? Ou então é aquele jogo arrastado, aquele zero a zero, motor reto, né, mano? Aí que dá para brincar mais. Às vezes o cara... Muita mensagem chega para mim nesse sentido aí. Os caras falando, olha, eu não sou nem torcedor do time que está jogando, mas eu ouço para a descontração, pela zoeira que vocês fazem entre vocês. O que é que vocês fazem entre vocês?